Galera, olha que bacana essas publicações que eu vou ler pra vocês aqui sobre todas essas mudanças que já foram divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, tá? A respeito de isenção do IPVA, laudo médico, limite de teto novo para que o PCD hoje, ele consiga ser isento do IPVA, ok? E neste vídeo, principalmente falando de todas as pessoas que, em teoria, perderam a isenção por causa do limite de teto. Então você tem um carro lá que passou dos 100 mil reais e por conta disso você teria que pagar o IPVA inteiro nele. Nessa publicação, ou melhor, nessas publicações que eu tenho aqui, elas falam exatamente a respeito disso. Dessa possibilidade de você que hoje tem um carro acima de 100 mil ser isento do IPVA. Então, prestem atenção nessa leitura que eu vou fazer pra vocês. Existe um artigo lá na publicação que é o artigo 2º e ele diz exatamente o seguinte. Ao proprietário de veículo automotor adquirido com a isenção do IPVA e que tenha obtido a isenção durante os exercícios de 2021 ou anteriores, fica automaticamente assegurada a isenção para os exercícios de 2022 e posteriores enquanto tiver a posse do veículo. Salvo em caso de existência de laudo que atesta a temporalidade da deficiência que tenha cessado durante esse tempo. Então, olha que bacana isso daqui, pessoal. Ele está dizendo que todas as pessoas que tiveram isenção de 2021 pra trás, elas automaticamente vão ser isentas de 2022 pra frente. Então, ele está voltando lá atrás, voltando no tempo e falando assim, ó, se você foi aprovado antes, você vai ser aprovado agora também. Desde que, lógico, o laudo que você tem aí, registrado lá no CVEI, até porque você pediu isenção, tem laudo lá, ele não seja um laudo de deficiência temporária. Tem que ser uma deficiência de fato dentro das regras permanente que comprove que você é PCD, pra você automaticamente ser isento. Aí você fala assim, tá bom, Danilo, legal, mas e o meu carro acima de 100 mil? Presta atenção. Dá uma olhada nesse parágrafo aqui. Olha que legal. Tem lá também, junto de todos os artigos, um parágrafo que fala assim, A isenção aplica-se ao veículo cujo preço de venda ao consumidor, sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio firmado pelo governo federal para a isenção do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Então, aqui ele tá falando que o quê? Que a isenção pra ser aprovada, ela deve obedecer, né? Ela começaria a obedecer o limite de teto do IPI. Quanto que é o limite de teto do IPI? Até 200. Então, se o teu carro hoje, ele vale mais de 100 mil, você entraria na isenção. Porque até 200 você consegue ser aprovado. Então, a quantidade de gente de hoje que tem carro acima de 100 mil, eles conseguiriam, sim, ser isentos do IPVA. Olha que bacana, hein? Olha que legal isso daqui. E aí, pra completar, tem mais um parágrafo que ele fala assim, Excepcionalmente, o solicitante que adquiriu o veículo no exercício de 2022, ele poderá ingressar com o processo de isenção do IPVA até 30 de junho de 2023, com efeitos tributários retroativos a 1º de janeiro de 2022. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do artigo 2º a partir de 1º de janeiro de 2022. Isso daqui, principalmente essa última frase, desse último parágrafo, é aonde, assim, ele define praticamente a isenção pra todas as pessoas com deficiência, ok? Principalmente quem tem o carro acima de 100 mil. Por quê? Porque ali ele tá falando que, ó, se você comprou um carro em 2022, exclusivamente em 2022, você vai conseguir pedir a isenção até junho de 2023. Então, ou seja, ele tá esticando o teu prazo pra você conseguir pedir a isenção. Até porque, se você comprou faz pouco tempo, você tá comprando, né, a gente tá muito próximo do fim do ano. Então, o governo, ele tá o quê? Ele tá esticando, até junho de 2023, a possibilidade de você entrar com pedido de isenção. E aí, em caso de você ser aprovado, você consegue a isenção de 2022, porque ele tá falando aqui, né, os efeitos tributários, eles estão retroativos. Então, retroativos é o quê? É você pegar uma condição lá do passado e trazer ela pro presente e válida, né? Então, ele tá falando o quê? Porque, se lá em 2023 você pedir isenção e for aprovado, você recupera a isenção de 2022, né? Você volta pra 2022, recupera a isenção, ok? E a de 2023 também, tá? Isso é legal pra quem comprou exclusivamente o carro agora em 2022, ok? Agora, lá no último parágrafo, que ele fala assim, esta lei, ou seja, essa lei é todo esse conjunto, né, de condições, ela entra em vigor na data da sua publicação. Ela foi publicada agora, dia 20 de outubro, ok? Antes de ontem. Retroagindo os efeitos do artigo 2º, a partir de 1º de janeiro de 2022. Qual que é o artigo 2º? É aquele artigo que eu li pra vocês no começo do vídeo, que ele fala que todas as pessoas que tiverem isenção de 2021 pra trás, elas automaticamente vão ser isentas de 2022 pra frente. Então, o que que significa? Se ela está retroagindo o artigo 2º, ela tá pegando o artigo 2º, está considerando, está validando ele e jogando pra 2022. Então, tudo que aconteceu de 2021 pra trás, ele vai ser válido para 2022 também. Isso mostra o quê? Que se você comprou um carro que hoje vale mais de 100 mil, e você comprou de 2021 pra trás, ele pode ser isento em 2022, em 2023 também. Ele pode ser isento daqui pra frente. Por quê? Porque a gente tem lá o teto de IPVA, que pode se igualar ao teto do IPI. E o teto do IPI é 200 mil. Então, vocês estão vendo que é assim, que apesar de ser ali vários parágrafos, né, são vários parágrafos diferentes, se a gente colocar em ordem um atrás do outro, eles vão fazendo sentido uma coisa com a outra, né? Eles praticamente só separaram. Ó, vamos explicar isso aqui num parágrafo, isso aqui no outro, pra ficar tudo separadinho. Mas juntando, a gente entende que, opa, peraí, tudo isso sendo alterado, sendo confirmado, as pessoas com deficiência que hoje tem carro acima de 100 mil, elas conseguiriam ser isentas sim, tá? Desde que, logicamente, elas tenham lá todas essas condições que eu falei nesses parágrafos. Beleza? Olha que legal. Então a sugestão, né, a orientação pra este primeiro momento é vamos ficar acompanhando isso. Vamos ficar acompanhando essas publicações, porque tá chegando o final do ano, isso daqui, ele tem que ser votado um quanto antes. Inclusive tá até em regime de urgência lá. Tá em caráter de urgência, pra ser aprovado, pra ser votado o quanto antes, pra não deixar virar o ano. Até porque tiveram até que colocar esse prazo até junho de 2023, uma espécie aí de uma prorrogação, né, pra dar tempo de você pedir. Porque quanto mais você deixar pra decidir isso daqui, mais vai atrasando, né? Então o ideal é que resolva o quanto antes. Beleza? Então são essas publicações aqui que eu queria trazer pra vocês. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui nos comentários, tá? E aí a gente vai respondendo nos próximos vídeos. Valeu galera, até a próxima aí.